Olá a todos, tudo bem com vocês? Só tô passando aqui um vídeo mesmo no Ashorts, que é uma raridade hoje em dia fazer vídeos pro canal devido ao estar num castelo que eu não moro, não sou daqui, né? Mas isso não me impediu de fazer conteúdo aqui para o meu channel, para o meu canal, né? E eu continuo fazendo, estou continuando a fazer, só tenho trabalhado no celular mas, como eu falei, acho que em alguns shorts específicos um dos moradores aqui falou que eu poderia usar o laptop, o notebook deles Então, o que eu vou fazer? Eu aproveitei, fiz uns pequenos testes, vi que deu certo, não causou nenhum dano, nem nada de alguns programas que eu uso, né? Para os meus vídeos, na minha caverna, na minha máquina, né? Então eu vou aproveitar, vou mandar uma... vou mandar brasa, vou mandar brasa Mas é claro, como a máquina não é minha, eu tenho que sempre estar receoso e eu não vou poder jogar todos os jogos que eu tenho lá, na minha máquina, por exemplo Então, por enquanto, vai ser um específico que eu gostaria de ter gravado antes mas, como eu estava jogando outros jogos na época, vai ter de ser esse Eu acho que para os mais nostálgicos, para o pessoal mais velho aí não vai deixar de ser uma lembrança Até porque a parte mais engraçada disso é que eu jogava esse jogo quando era moleque Quer dizer, eu ainda sou um moleque, mas eu digo bem mais novo, sabe? Quando eu tinha lá os meus 8, 9 anos ou até menos, até, até menos acho que é 7, 6 E era só esse recado, beleza? Não vou voltar às gameplays em si Frequentemente, até porque eu não sei se posso, né? Os moradores utilizam o laptop deles Não é que nem... Não é a mesma coisa, entendeu? Nunca se esqueçam disso Nunca se esqueçam disso Quando vocês estão na casa de outra pessoa, na moradia de outra pessoa sempre peço permissão, né? E tem o bom senso e a noção de que a máquina não é sua, então você não pode ficar utilizando ela o tempo todo Até porque outras pessoas podem querer usar ela, certo? Então, era só esse recado que eu queria mandar Então, nos vemos por aí, beleza? Vocês vão ver o jogo que eu vou postar, né? Hoje Pode ser hoje ou amanhã Vamos ver, né?